Oi, eu sou a Marina, de Sociedade AV. Oi, eu sou a Yeska, uma intrusa, que tá aqui pra falar sobre o Oscar. Bom, eu chamei a Yeska aqui, que é uma pessoa que eu conheço há um século e que a gente vive comentando sobre o Oscar pra fazer o quê, né? Comentar sobre o Oscar, claro. A gente sempre comentou sobre os filmes, faz muitos anos que isso acontece, só que a gente nunca teve a decência de colocar isso pras pessoas saberem, né? Então a gente sempre fez resenhas uma pra outra e comentários e etc., mas só esse ano a gente resolveu fazer algo a respeito disso. É, eu vou deixar aqui as redes sociais da Yeska, porque ela tá sempre comentando sobre tudo nas redes sociais, né? Tá sempre por dentro de tudo que acontece. Então eu vou deixar aqui, caso vocês... É o quê? Superantenada. Superantenada sempre. Então assim, eu vou deixar as redes sociais dela aqui, caso vocês queiram seguir. Vai ser, assim, ótimo se vocês quiserem, porque ela realmente, né, dá um show. Ela não tem blog, né, isso é uma falta de vergonha na cara. Ela não tem blog, mas ela tem vários blogs ao mesmo tempo. É, bem isso mesmo. Vou deixar isso aqui no ar, é um suspense. Isso. Então, vamos lá. O primeiro filme que a gente vai falar é sobre Até o Último Homem, Yeska. Dá a sinopse aí, Edu, de Até o Último Homem. Yeska dá a sinopse. É... Sério? Sério? Tá. Eu já falei muito. Você já falou muito, tá bom. Mas você é a dona do canal, né? Vocês não acham que é ela que tem que falar mais? Eu acho também. Não, é um canal compartilhado. Ah, certo. Chama a Bells pra fazer a sinopse. Tá. É um filme basicamente de guerra. Ele é focado no Desmond Doss. Vocês desculpem, eu vou ler os nomes, porque eu sou a pior pessoa do mundo pra decorar nomes das pessoas. Então, ele chama Desmond Doss. É possível que eu erre o nome dele ao decorrer do vídeo. Ele é médico do exército. Mas, assim, essa sinopse pode fazer vocês pensarem que é só mais um filme de guerra. E ele é... Ele tem uma vertente muito diferente. Em linhas gerais, o Desmond, ele tem uma... Uma crença muito forte sobre não poder pegar armas de fogo. E aí vocês se perguntam, como o Raios, ele está no exército? É, pois é. Essa é a pergunta do filme. E aí... É isso. É isso. É a sinopse. O que mais? Você quer falar sobre isso? É a sinopse, basicamente. Não, ele é um... Nos filmes eles chamam de opositor consciente. Gente, eu nunca tinha ouvido esse termo porque, né, eu achava que era objetor de consciência, né? Tanto que, assim, a gente lê o pacifista e ele só fala objetor, objetor, objetor. Mas, enfim, no filme eles chamam de opositor consciente. E esse filme tem algumas indicações, né? Além de melhor filme, que é de direção, que o Mel Gibson está concorrendo. O ator, o Andrew Garfield, aquele cabeçudinho. Mixagem de som, edição de som e edição. Né? Essas são as indicações de Até o Último Homem. E, bom, quais você acha... E aí, o que você achou do filme? Eu gosto muito de histórias de guerra. Então, quando eu vejo que é um filme que vai sair um filme de guerra, eu vou assistir, assim, indubitavelmente. Eu fiquei muito receosa quanto a esse filme, porque eu confesso que eu não gosto do Andrew Garfield. Então, eu falei, ah, não, não quero, não quero. Mas, fui pela Maratona Oscar. E eu fiquei muito surpresa, porque, além de ser um filme que foge, como eu e a Marina conversamos, ele foge muito do clichê de filme patriotista? Patriota? Americano. É, ele é um filme de guerra, sim, mas ele tem uma visão completamente diferente de todos os filmes de guerra que vocês já viram. Tá bom, todos não, né? Não sei. Mas, ele é muito diferente dos comuns filmes de guerra. E eu acho que o ponto mais positivo de todos é a atuação do Andrew Garfield, porque ele tá fantástico nesse papel. E eu fiquei muito surpresa, porque, assim, eu não gosto dele e eu fui assistir. E ele não me deu tempo de não gostar da atuação dele ou de questionar a atuação dele, porque ele tá fantástico. O que mais, Terry? É, eu acho que também, ao mesmo tempo que, assim, eu tava falando isso com a Iê, que eu achei, assim, desnecessariamente gráfico, sabe, as cenas de violência. Achei que, como é um filme que fala de um cara que é opositor, consciente, que não precisava ser tão gráfico, assim, na violência. Mas, ao mesmo tempo, eu achei que também traz um outro lado da guerra que a gente não vê. Então, assim, por mais que ele seja desnecessariamente gráfico, ele traz um horror de guerra, mas, ao mesmo tempo, traz esse lado de, assim, de pessoas que têm a esperança de fazer um combate que não precisa ser armado, necessariamente. Sim. Então, assim, eu achei isso bem legal. Isso até me lembrou, assim, em alguns termos, não sei se você concorda comigo, eu acho que não sei se você viu o filme, mas é o Conquista da Honra do Clint Eastwood. Que, assim, que ele tem, que os soldados têm, que tem toda aquela coisa do soldado, o soldado até em dúvida da própria guerra, né, desse sistema da guerra. Então, assim, isso é bem legal, né, porque além de mostrar, de não mostrar, né, um, nossa, nós estadunidenses somos os melhores do mundo e vamos ganhar a guerra, né, tem uma coisa, assim, de dúvida de como acontece a guerra, né. Então, assim, isso é um ponto muito interessante pra ver esse filme, né, isso é bem legal. É, eu achei muito enriquecedor também, porque, como você disse, ele realmente, ele dá esse ponto totalmente diferente e, apesar, não importa quantos, quanto material, não, quanto séries e filmes de guerra a gente tenha visto, Esse, ele realmente traz uma visão totalmente diferente e ele mostra um tipo de soldado, de combatente que eu, pelo menos, nunca tinha visto. E ele tem uma personalidade, uma convicção tão forte daquilo que você fica até admirado, assim, né, e do tanto que ele fez pelo país dele, mesmo tendo aquela convicção dele muito forte. Eu achei incrível, de verdade. É, não, e eu acho que, assim, acaba não sendo uma coisa patriota, mas algo, assim, também universal, né. Sim, sim. Porque até, porque mostra muito também o lado dos japoneses e ele salvando até os japoneses, né, então, assim, isso é, também é bem legal, uma coisa bem enriquecedora do filme. Gostei, eu gostei do filme. A Marina achou ele desnecessariamente gráfico e eu entendo esse ponto. Assim, eu não fiquei incomodada, mas eu entendo que, como existem muitos filmes de guerra que não são necessariamente gráficos, pode ser que algumas pessoas se assustem por esse ser bastante. Mas eu achei que, que ornou bem na, 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 na história toda. Eu acho que eu não tenho mais um ponto negativo sobre esse filme. Tipo, mesmo. Não, não, também não. Então, assistam o filme, porque ele é muito bom mesmo. É, vale muito a pena. É, bom, é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal. Sigam a Iesca também nas redes sociais. Sim, não. Sigam a Marina também. Olha que legal que ela é. E, bom, a gente se vê no próximo vídeo. Eu sei que a gente tá cheio, assim, de gambiarra, né? Porque é pra gente gravar no tempo certinho do vídeo. E até o próximo vão ter mais muitos vídeos sobre o Oscar, né? A gente vai falar sobre os vídeos que são indicados a melhor filme. Então, fiquem aí e acompanhem com a gente. Se despede. Tchau. 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 Tchau.